Nao, se é louco, mais uma DLC de escape eu vou ter um treco, velho. Nem brinca. Ahn, bom, a gente tá nessa batalha que é extremamente fudida da gente fazer aqui, né? Hum, agora tem essa construção aqui? Será que compensa eu rushar esses exércitos aqui primeiro antes do resto chegar, velho? Brigar com eles divididos? Talvez. É que essa galera que tá vindo aqui também é bastante gente, velho. Sei lá, velho. Ou eu posso focar todo mundo aqui embaixo dessa galera que tá vindo aqui e depois a gente vira nos outros. Só pra tentar pegar eles divididos, que forte tá forte demais, velho. Ahn... Ah, vem pra cá. Vem pra cá. Vem aqui. Caramba. Vem aqui. Fantarias. Vem pra cá. Vocês vão se aproximar lá, só atacar tudo. É um link do mais power não, hein? É um link do mais power não. É um link do mais power não, infeliz. É um link do mais power não, infeliz. É... Se expande muito pra baixo aqui. Calma aí. Vocês podem descer balançar aqui, velho. Mano, olha o dano que uma magia deles dá em mim, velho. Caraca. Eu sei que os meus caras são etéreos, mas... Caraca. 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 Então vocês tem que acertar essas cavalarias aqui, ó, vocês revolver. Vocês podem pegar qualquer HeartGuard deles aí que já me ajudem. Cê é louco, é muito dano essa magia deles É, esses druid aqui, me quebra Tá, vamo virar os morteiros pro outro lado aqui agora Beleza, o general fugiu Os outros também Vamo virar todos os tiros pra cá agora Vou pra cavalaria Tira todo mundo dessa art guard aqui Mais cavalaria vindo aqui Aqui é um chieftain Vira esses caras aqui, os outros Vem pro melhor pra você matar eles Eles vão fugir Segura aí o chieftain pra eles não fugirem Vocês estão tendo um dia difícil com esses caras aqui De javelin Mas causaram um bom dano então, muito bom Tchau 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 Ah, tem que chegar antes, 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 tem que chegar ali Ah, não vai dar pra chegar antes Nossa, tem outro grupo de zoots ainda chegando Socorro Tá vangais, tem pra cá Ah, esse skill de árvore que me mata em Hit, qualquer coisa A gente espera que eu já olhe o chat que realmente esse negócio tá tenso aqui Eu imagino Odrith Pôde esses do Guida aqui, tem que matar esses do Guida, cara Tem que ficar usando esses kill em mim aí, limpa a humanidade inteira Tem que chegar antes Trânsito Você vai jogar o barco aqui, Vangash Sim, eu vou arriscar mais unidades nesse tiro aqui, mas eu vou mandar ele aqui E eu vou achar vocês Vão pra cá 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 Enfimados, Guaio! Não mortos! Por favor, abençoe! Plata, admiral! Minha sirena e vocês vêm pra cá. Vou tentar salvar essa artilharia aqui. Quantos exércitos eu estou batendo? Três, velho. Três exércitos. Vamos dar discórdia. Segura eles aí. Atire esse cara aqui. Pegue essa artguard aqui. Pode tirar ali, tem um monte de gente aglomerada aqui. Opa, acho que eles desistiram, hein? Quem diria que deu certo. Muita cavalaria e muitos outros pra matar, velho. Nossa, velho, falta treta. Esse faction é muito forte, velho. Pessoal! A última! Impressões sobre a gameplay apresentada hoje Do Iron Man 3 Cara, o gráfico Tá, como a gente já falou no score, cartunesco O que não é uma coisa ruim Porque tá bonito até Normalmente em gráfico mais cartunesco As proporções corporais ficam bizarras Então esse cara fica mega parrudinho Ou com uma mega cabeça Que é mais o estilo de cartoon Mas até que tá bem bonito Mas eu não sei se eles vão manter esse gráfico cartunesco Porque senão eles vão ter que refazer tudo Do primeiro e do segundo jogo, né E acho que isso aí seria bizarro E uma mega perda de tempo, eu imagino Aí eu queria ver a batalha de cerco Não teve, né Teve aquele modo survival Também tá interessante, mas não é o que eu queria ver Mas vamos aguardar as notícias Vai falar que vai sair o último pack de raça Como pré-venda Quero ver qual que vai vir Normalmente vai ser Katai Vai ser Kislevi Acho que vai esperar que ser Kislevi É que Katai nem existe a região deles no mapa Por isso que eu não acho que vai ser ele de pré-venda Kislevi já existe Katai é mais pra direita do mapa do Warhammer Tipo Norsk quando lançou já tinha região de Norsk Como lugar pra você jogar, né Olha só sobrou Quando sobrar um eu encerro Acho que precisa matar esse 1 aqui Caraca, alguém mata esse cara aqui Ae Bom, beleza Saímos vivos aqui Com muito custo Esse cara que tá em marcha Se eu não lembro bem Então felizmente a gente conseguiu matar ele Vamos colocar esse daqui pra você Pega a reposição aí Que o negócio foi louco Espero que tenha criado um totem Pera que eu nem tenho força pra atacar com 4 Pega ou pegue o Lash Bom agressor Um bom ataque é criar guerreiros experientes E superioridade numérica Construir vitórias em várias batalhas ofensivas Viderança mais 3 ao atacar Comissão da área de liderança mais 20% ao atacar Sangrento São chamados de sanguinários Só olhar a quantidade de lápides Sofreu baixas contundentes em várias batalhas Vida mais 5% Viderança mais 1 ao atacar contra quantos vampiros Com princípio Vou ter que voltar pra recrutar Não pra recrutar Mas pra reanimar E aqui é ele que tá dando essa Vai o seguinte Eu vim pra cá Aí vamos puxar aqui a sirena que eu perdi Teodoro Converse vai demorar 10 turnos pra voltar Então esquece O morteiro que eu perdi Dá vontade de pegar só esse cara de bombardeira E atacar a cidade com 4 Capaz de até dar certo aí Hum... Fantas mórbidos Pra pegar uma infantaria Tá precisando de uns monstrinhos aqui Se eu acampar eu tomo atenção aqui É, esquece Se eu acampar aqui do outro lado Tá, uma mini reposição aí Mas tá bom E eu vou ficar aqui ainda Acampar no caminho deles Pra eles não voltar pra cidade É, vamos bufar aqui Custo pra reanimar mortos Menos 15% É bom Fazer isso Há momentos na vida de todo marinheiro Em que a bandeira negra É a melhor opção Se não for a única Livro dos recrutos Mais um pra todas as unidades Capazidade de recrutamento local Mais um na província local Custo pra reanimar mortos Menos 15% E aqui eu vou recrutar de novo É, vocês e dois de vocês Na verdade, mais um de vocês Pra ter mais projetos E aí, com sorte, a gente ataca com quatro No próximo turno Mas o negócio tá louco É, Norsca tem que dar uma melhorada, né, Josef? Ele tá precisando Urgentemente Tá, aí o Noctilius A gente tava indo atacar a Carcassonne Que tá mais fácil do que o Rhone Que tá aí de aliança com o Império A Anne, eu acho que a gente pode mandar ela Pra ajudar lá em Albion Que a situação tá mais tenso que aqui E aqui é praticamente tudo nosso Pera lá E aí, Tani Na verdade, quero construir coisa de ordem pública, velho Caraca, essa aqui tá pior, né Exatamente Vou melhorar aqui a Elisa Pra construir um negócio de Desapertaridade por falta de corrupção A Katarin Tá no skate, velho A Norsca é massa, João Mas ela tá sofrendo muito Corder Tide, tá ligado? Então eu não sei exatamente O que precisa ser feito Mas ultimamente Ela só apanha Ela não consegue invadir ninguém Os caras que deveriam ser o saqueador E o governo do mundo Não consegue saquear ninguém A Bretonica foi lá e saqueia eles Tá, beleza Acho que eles não vão interromper o recrutamento aqui Porque eles não tem força pra brigar De novo Mas eu tenho que tirar com 4 urgentemente Que é daqui que eles estão tirando as unidades boas Passar o turno Fora também que Norsca tá precisando de mais 2 senhores lindares Porque a conta lá de 4 não está batendo Só tem 2 Se você entendeu mesmo que eu Em algum momento eles falaram que ela era facção de core Isso quer dizer que vai ser uma facção do caso Pra cada deus Não, que vai ser uma facção pra cada deus Isso é óbvio Mas quando a gente fala assim Ah, quantas facções vão estar jogáveis Sempre são 4, né Então eu considero que a cultura do caos Vai ser os 4 deuses Cada um com seu seu lendário Né Isso uma cultura só E mais 3 facções além dessa Não tem como ele ser cultura diferente Sendo que tudo é caos Cada um tem seu deus Exatamente Mas Cada um vai ser a mesma cultura No geral Não, eles são tudo caos Mas cada um tem suas personalidades Entendeu É isso que eu interpreto Pelo menos Não tem como Ah não Vai ter 4 campeões de Khorne 4 campeões de Nerve 4 campeões de XA Eu duvido muito que vai ser isso Não, ia ser muito bom Mas Nem ferrando que os caras iam fazer isso Relaxa com os campeões A gente vai vir tudo por mod Isso aí não tenha dúvida Não Tá, Vangaij Como é que tá seu exército aí Meu querido Tá um pouco machucado Tá com 4 tem A galerinha forte lá Mas a gente tem bastante morteira Pra cuidar dessa situação Então acho que Que dá bom Tem alguma corrida que eu posso dizer Que vai me ajudar Ordem pública Não Névoa maldiçoada Talvez Imuna desgaste da névoa maldita Será que isso aí funciona Pra a névoa de Albion? As mods estão aí Exatamente pra isso É complementar o jogo Sempre de uma maneira boa Nossa Por um técnico na alcançada Tá, vamos descer pra cá Honey, Bonnie Agora fiquei na dúvida Esses caras aqui Vão querer me atacar Cara feiticeira Ela falou que não Ela falou que não Tá com o fio nela Bom, se ela ameaçar Chegar em algum lugar Eu levanto um exército Ali 2p Vamos subindo aqui Dá vontade de matar esse cara Que se vai analisar o exército dele A senhora vai querer Atacar o rei dos espectros Aqui Eu não seguro Sozinho E tem o outro que tá lá atrás também Se eu atirar com 4 Ele para de recrutar imediatamente Se a gente morrer, morreu Nossa, aqui não tem muralha? Eu jurava que ia ter muralha Aí fica bem complicado Mas tem muito menos heart guard do que os exércitos que a gente enfrentou agora Então talvez dê bom Vamos lá Tá, vamos ficar aonde? Aqui tem uma aguinha aqui? Vamos aproveitar essa aguinha Vocês vão lá atazanar eles De novo, né? Vocês tá aqui pra isso Vocês aqui 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 Guarda os fortaleiros aqui atrás Sirenas Você tá aqui Vanguard aqui na frente Vocês aqui Aqui Fantasma órbida A gente vê aí Onde vai precisar de vocês Vocês dão bastante dano E tem fome Então vocês não morrem muito fácil Vamos lá Warband Warband Tá, se a gente puder pegar Essas cavalarias aqui Eu já agradeço Eles tem caçadoras aqui Tomar muito cuidado Embora os caçadores não conseguem segurar Isso aqui não É muito explosivo pra segurar isso aqui Não é possível Pode ser que a gente mata antes Se bem que são duas Calma aí Vem pra cá vocês também Gravamos nós São centauros, né? Segura esses fãs bichos no lugar aqui Vou pegar esse chifton deles aqui Nossa, eles não viram matar ainda Caraca, tem três caçadoras Ainda não Tem três caçadoras Eu também vou pegar aquele chifton ali Aqui a gente dá pra jogar o barco, hein? Tem uns meios gigantes aqui I'm totem Eita! Asi! Seja! Estou sem medo! Sabe? Boa! Sim! Uau! Sim! 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 Volta, está morrendo minha filha Pega esse cara aqui Vem para cá vocês Vamos matar essa cavalaria logo ai bicho Vem para cá Esquece a cavalaria ai Já foi Já foi Eu estou aqui Vem para cá Vem para cá vocês Pega para o ladinho aqui Vem para cá Vem para cá vocês Vem para cá esses caras aqui Essa arte guarda está aqui 3 segundos Ae debuff geral O universo foi derretido ali né Todos os projetos estão correndo ali Não acredito que essa cavalaria voltou velho com isso Está brincando comigo, é uma pegadinha isso Olha só Então vamos ir aqui atras agora Muito pro edge para matar O Meverbush não vai aguentar não, vai morrer Espere-o, admiral Palavra Para cá eu vou Comenzado! Bateu! Valência! Morte! Apenas o seu embicho! Os dois sem bicho ainda Nossa tem um negócio mais um dos mil que correr o maratão lá pro outro lado Precisa ele Precisa ele tirar aqui Se conseguir seria show Mas no vangar vocês não matam Não tem ninguém pra matar ele aqui Tem quatro sem nada de vida aqui Por favor Vamos dar squad de novo Vai afetar as mortes, segura mais um pouquinho Meios gigantes voltando ali, atirando neles Meio gigante no mato não Vangar te mata, mas não sozinho Vai ser Vai ser Vai ser Atirando enquanto vocês conseguirem É porque eu sei que tá vindo a galera bater em vocês Pega esses old raiders aqui que tão sozinha Vai começar Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Não Vai ser Vai ser Vai ser É uma nova do jogo, né? Tá bem bonito. Esse é o Bloodscore que tinha que ser com a ajuda de todo mundo que tá brigando aqui. Esse bicho também regenera ainda, né? Eu estou aqui! Só depende de você agora. Esse aqui é aquele Viridian Lord, né? Também tem regenerações. É difícil matar eles. O que é isso? O que é isso? Sozinha essa briga aqui, velho, sobrou ele, velho. Sim, vai ter o mapa completo dos três jogos, exatamente. Muito difícil, velho. Sim, brigar com Albion é uma experiência que vocês nunca vão esquecer, gente. Tenho certeza. É, a vida está muito baixa, velho. É, vamos aí, tá. Fica atento só aqui no cooldown da Discord, que é esse que vai me salvar, velho. Eu debuff e meu buff. Tá tirando projete minha aí, safada. Calma. Deixa eu ficar brigando de longe, rapaz. Vem brigar na porrada. É, fi... Só quero ficar tomando projete enquanto eu estou brigando com os outros, velho. Parou. Vem cá. Nossa, que esse cara vai recuperar muita vida ali atrás, né. Pega o caçador. Eita, agora trouxeram as pesas pesadas. Aí, fodeu. Vem cá. Venha, venha, buff. Venha, buff. Venha, buff. Venha, 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 venha. Respirando pra... Opa, ganhamos a vida da maldição do... Vem cá, porra. Vamo lá, ganhamos vida. Que é tipo a característica do Tyrion, que ele ganha vida, lutando. Quase lá. Vem, 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 vem. Primeiro esse aqui. Aí agora esse aqui. Matar as minhas camaradas foi de basnada, viu? Que é o Capitão Barbossa sinistro, velho. Eu só preciso matar esses monstros, cara. Meu amigo, socorro. Falta dois, ó. Falta só dois, cara. Vai para as caçadoras, vai para as caçadoras. Tomando projétil não dá, não. Morra, feibiste! Ele morre logo, velho. Ele tá batendo em outra coisa, velho. Aí. Vida chegando em níveis críticos. Pega as caçador. Ha, 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 ha! Parece que Van Gaist levou a luta sozinho nas costas. É igual eu falei, velho. Olha que maravilha. Eu sou um fantasma. Eu vou lutar até que você morra, porque eu não morro. É, rapaz. Respeita o homem, velho. Para a Lady Ariel! Que que é para a Lady Ariel? Cala a boca, velho. Para a Lady Ariel. Deu até calor essa luta aqui, velho. Ok, não sobrou ninguém. Poderia devastar? Poderia. Só para eles não pegarem de volta as costas de level. Mas eu vou culpar. Porque mesmo que a guarda só esteja machucada aqui, a gente tem um pouco de unidade para lutar. Estandarte da disciplina. Aqueles que vão à guerra com estandarte da disciplina, o fazem sobrenagem severa da imagem estampada na bandeira. Assim, os que deverão lutar, sejam mais demandar. Cruzada. Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sua ânsia por batalhas. Lutou em várias batalhas muito distantes da capital. Alcanzo de movimento de campanha é mais 10%. Desgaste, menos 5%. Por debaixo, se preocupar de que a gente desgaste. de vigor perfeito. Show. Agora o que a gente pode puxar aí para você, amigão, porque você está sem nada. Puxa tudo. Tudo que for possível aí. Aqui. Tem interesse. Tem interesse. Vamos fazer esse aqui. Aí aqui pode tirar. Esse daqui. Esse aqui eu vou deixar. Se eu conseguir melhorar esse aqui, eu libero os granadeiros de bomba aqui. O que é a sua demanda? Ok. O Lorde do Espírito nos enviou Outro semelhante Coloca especialista Não, deixa eu colocar aqui Vaca Martins Coloca o último ponto Aí eu já mexi Então é isso aí Se vocês irem atacar com isso aqui Vai ser só um cadavro inchado Na cabeça de cada um Essa delas de chuva também tá bem tenso Se não é que eu tô na arte guarda ali Preciso tirar aquilo ali O Lorde do Espírito nos enviou O Lorde do Espírito nos enviou O Lorde do Espírito nos enviou Nossa, 4800 Quase turno, vamo lá É, eu vi Quando eu fui colocar aqui o nome do jogo Na Steam não Na Twitch apareceu Tem data de lançamento já? Fala da feiticeira Onde você tá indo, minha filha? Meio do ano? Ah, até lá é o zero Bota fé Tadruki Nada Mas uma Deludida De cã Esse era o pacto de não agressão Lá vem Lá vem Os caras querem me atacar Tão saqueando Só porque eu tô aqui ocupado com a Breton Agora Vou pilhar a Brione E eu vou voltar lá com o Noctilis Pra já me preparar Porque eles vão querer brigar comigo Ok, não quis me atacar Bem sensado da sua parte, obrigado Esse aqui eu vou atacar a fenda do biquíni de novo, né? Não tem alcance ainda, então vou tomar atenção um pouquinho Noctilis Quanto que a gente ganha se a gente pirar essa belezinha aqui? Cinco mil? E se a gente pirar essa belezinha aqui debaixo? Vinte mil? Aí estamos conversando E deixe eles mortos Vou ter que lutar porque tem uma patrulha aqui do lado cheia de cavaleiros do reino, né? Então, vamo lá rapidinho Inclusive, já que é a cidade é morada Antes que eu esqueça, deixa eu colocar o montaria Senão você não faz nada no Noctilis Inclusive, você tá sem seguidor aqui, né? Hum Cuidem eles Vamo lá Vamo lá Vamos atacar esse cantinho aqui mesmo É, tá bem mais caro que o segundo jogo Infelizmente Mas tá tudo mais caro hoje em dia, né, velho? Ou eles finalmente quiseram seguir a onda dos lançamentos a 250 reais, que é uma bosta Na verdade a gente podia recuar um pouquinho aqui as unidades Vamo dar um tempo pra Machucar um pouco as unidades da muralha, né? Sempre bom Mesmo porque pode ser que apareça o Cavaleiro Verde, se a gente ficar muito perto também Aí, por que que a gente já pega ele aqui atrás? Morteiros Morteiros Qual com essa toy? Ixi, tá bem pequeno Foi isso que ela disse Pode destruir essa toy pra mim aqui Vamo acelerar enquanto a gente brinca de tirar o alvo aqui O Cavaleiro Verde tá lá dentro Tá, essa toy foi Destrói o outro aqui agora, só pra não perder a chance Porque a terceira eles nem vão ativar Bonição pro Arranha Bess Que tá ali atirando nos reforços dos inimigos Estão ali atirando nos reforços dos inimigos Estão ali atirando nos reforços dos inimigos Boa noite, tudo bem? Aquela famosa tirinha do cascão lá, né? Se eu estou pagando pelo brinde Por que que chama de brinde? Quebrar essa muralha aqui E a gente entra por ali mesmo Acertou um tiro bom ali, hein? Esse monte de cavalo é doendo Eu vou matar tudo com projétil Aproveitar que o Colossus Necrofex Nada mais é que uma artilharia, né? Uma artilharia que você sai na porrada No corpo a corpo também Igual que tá vindo de pis leve lá Os ursos tem Perfurante e anti-infantaria, velho Então essa é a artilharia porradeira Oitenta... Oitenta e quatro... Quase lá! Acho que se esse quebra assim eu preciso dar mais munição Espero Noventa e oito... E caiu todos os arqueiros da batalha aqui Uhuuu! Vamo lá Traz duas anti-grandes e um anti-fantaria aqui pra mim O resto fica aqui perto Do que eu faço aqui dentro? A liberties da falça em uma vez Veja Veja Vou lá Nossa, acho que ela enfrentaria ali Pra machucar um pouco mais ainda Vamos lá, Voxx, precisamos da escada de Kayne Nossa, tem mal dano esse aqui com o solteiro Incomodar as sombras aqui em cima Vou colocar uns... Zumbizinhos aqui pra incomodar eles lá em cima Bora galera, trabalhar Vem aqui na antivantaria Essa aqui é a antivantaria, essa aqui Chega mais Massacre Massacre Por que eu peço a espada de Kayne aqui agora Porque não tem ninguém aglomerado Vem pra cá vocês Só uns tap aí nesse cavaleiro verde Vem pra cá você mata hein, no Q Por favor Vem pra cá você Vem pra cá você Vem pra cá você Pega eles Você pode subir aqui pegar essas arqueiras Ou você fica aqui na... na parte aqui não Volta aqui, volta aqui Tem arqueira atirando a gente Cadê o Cavaleiro Verde? Correu para o meio? Ah, já morreu, já Ok Para de atirar vocês aqui Que eu quero colocar vocês na muralha Para atirar na Cavalaria depois Só sei que não vai dar para aquela muralha Mas O restante dá Fecha essa estradinha aqui para mim Mais zumbizinhos E aí, eles vão vir for motivado? Ele veio um cara só se matar Um deu e mexeu no resto e falou Não, deixa quieto, deixa quieto, volta Hum, interessante esse ponto aqui também Mas tem que faltar a minha ali Pega esse arqueiro ali E aí, eu vou virar Eu vou virar Muita noite! Mães ganham! Destrução! Nós estamos atrasando os romanos! A gente tem que desistir sua amostra! A morte é a morte! As caminhões inteiras são mais rápidas. Nossa, esse tiro da ranha aberta pego aqui. Caraca Acabou a sua munição, né? Acabou a munição que eu posso te dar também, então agora... É só o restante. Vem pra cá você... A ação! Conte-nos, irmãs! Não me! Não me! Achei pai a catarin surfista, disse uma montaria mais estiloso, que isso? Pô, você pode literalmente soltar gelo, velho! Muito foda, velho! Pode ser que ela ganhe montaria de treinó a dela, que ela veio por mod lá dentro É uma possibilidade, hein? Boa noite Felipe, tudo bem? Uma coisa que eu nunca gostei dessa canção, esses versos da canção aqui Você libera o primeiro verso, beleza É a primeira maneira da canção, você libera o segundo Quando você usa, vê que ele comecei a cantar no começo Não, ele canta na parte do segundo verso Aí é uma bosta Mais né Sobe aqui pra ajudar Vamos lá 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 Conte-nos, suas ordens? Vejo ficar todo mundo na mesa Volto aqui, volto aqui Se eu colocar vocês aqui, vocês conseguem tirar lá no meio Aí eu coloco só um cara de alabarda para proteger vocês Um de cada lado aqui Não era isso que eu selecionei Ganarimor Não tem problema, eu vou tomar uma vacina para o hospital por causa disso Ah, entendi É, tem gente que está tendo efeito colateral, mas Acontece, nenhuma vacina É 100% E querendo ou não, é o vírus adormecido que está ali Não tem chance de dar ruim No processo de criar imunidades Mas Espero que ela esteja melhor já Vamos lá, tiro neles Vamos chamar a atenção dos cavalinhos ali Ok Nox, vocês podem ir para cá ajudar Vocês vão vir para cá, fica aqui Ok Ok E Vocês não tem alguém isso daí? Não dá para saber Qualquer coisa eu desconverso com vocês Vou jogar uma espadinha de Kenny só para ver se vocês dão uma acordada Eles estão meio para o sol parece Espadinha de Kenny só para acordar Acordou, surto psicótico acorda todo mundo Ah eles tem uma canhacinha, eles estão tirando lá no meio já Show Só acelerar aqui que é questão de tempo para eles desistirem Vou colocar outro aqui então Aí pronto A Tugula vai sair viva mas Que coisa, só quero pilhar a cidade para ganhar dinheiro Tá, vamo pilhar aqui Vem aqui Count Noctilus Reigns Count Noctilus Reigns Especialista em cerco, vem homens, vamos para a brecha Montar vitórias em várias batalhas de cerco Lídera mais 5 a montar cercos Assogueiro, dilacerando dedos para pegar anéis E decapitando para arrancar armaduras É o próprio assogueiro Isso aqui ou vários povoados, a renda de corrente de saque mais 8% Aí é bom demais Faça essas batalhas flutuantes! Vamos usar esse aqui. Um cachorrinho. Esse aqui vai começar a recrutar as unidades chatas de Hirti Guard. Vai ter rebelião aqui. Uh! Pedras ou guns destruídas. Aí é bom demais. Nossa, aqui... Ah, tá. A gente quer 10 turmas para construir isso. Bom, quero colocar a guarnição, obviamente. Dá para colocar esse aí também. Um estranho aglomerado de pedras imemoriais. Paira como uma sentinela em álcool. Cumprindo uma tarefa a tempos esquecida. No caso, conter o caos. Vou pegar dois cadáveres linchados para explodir eles ali. Esse aqui vai ser o esquadrão-bomba. Munição... Põe para esse aqui. Essência física. Munição e adição de tempo de recarga. Dado de fogo. Vamos lá. Esquadrão-bomba não. Esquadrão-bomba. Tá, eles tem um cara de javelim ali, né? Ok. Vamos dividir aqui os cadáveres inchados. Vai ser top 10 estratégias essa aqui, hein? Muita atenção aí de todos para... Quão difícil essa estratégia é para ser executada, senão vocês vão perder o momento. E aí... A gente vai ter que colocar um fantasma árbitro no exército, mas tá de boa. Vamos lá. Leeroy... Jackens... Agora a gente tem outro canhão também, né? Porque... Tem da construção. E olha. Dural do Belém né? Grande Dural do Belém. Atenção para o Slow Motion. Me dá um abraço! Me dá um abraço! Me dá um abraço! Me dá um abraço! Poooooo malandro e aqui também vamos pedir um abraço aqui também Poooooo foi um ali, agora aqui Poooooo bicho, tome ele eita cara que ta acontecendo socorro os outros não vai dar pra dar dano nenhum ah, esse aqui vai explodir o que que explodiu isso ali ai ta bom vai conseguir pegar minha infantaria? não, vai explodir nos outros os outros não vai dar dano nenhum Poooooo o monstro não toma dano nenhum e é isso, o esquadrão bomba morreu, fez sua função como pôde Preparar para focar todos os tiros no zoote que se aproxima vai vai vem cavalaria você ta bem machucada national normal general não eu ainda que é não undead você pick the wrong house fool eu vou matar os outros O que é isso aqui, véi? Se a gente meteu no Mado Diabo eu não tinha quando eu joguei com ele E aí Meg, boa noite Então, pelo que falam ali eles estão na dimensão do caos O que eu achei bizarro, elas vêm pro portal também a tropa da Tizarina Enfim E aí Ufric, boa noite, tudo bem? Zombies Não, eu tava umas cachorrinhas ali Quando eu tava aqui assistindo a batalha Qual a parte dos momentos que eu perco a unidade nesse jogo aqui é porque eu tô assistindo a batalha Ao invés de estar focado em jogar ela É isso que eu posso fazer, eu gosto Esquece esse cara aí, eles tão fugindo Esquece esse cara aí, eles tão fugindo Acho que a gente vai entrar lá na dimensão de vocês aí Vocês tem alguma chance de ganhar, vai Tome 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 Morteiro, também dá pra pegar mais um que a gente tá sem nada Então você minha filha, esquece essa enceada aí que por enquanto não tem dia não E o Phantasmorb daqui O nome do cara é mãozinha? O Phantasmorb tem uma mão gigantesca, como é que é mãozinha? Tá, aqui a gente chega em Albion agora O Phantasmorb A Annybony Pastern E a Norskha tem que ganhar mais dois Senhores Lendários E, obviamente, com esses dois Senhores Lendários juntos Tem que, não que vão vir juntos, mas Mesmo que vieram juntos separados, tem que trazer uma coisa nova Não pode ser só igual a campanha do Ufric e do Trog O próprio Trog tinha que ter uma mecânica única já O do Ufric, beleza A dele de caçar só os monstros Eu aceito que seja isso Mas também tinha que ter uma mecânica de desafiante Afinal, o Ufric tá aí condenado a ter que desafiar todo mundo Que ele acha que é mais forte que ele E o Trog tinha que ter uma coisa Pra unificar os Trolls do mundo Você liberar outros tipos de Trolls Coisas assim A rebelião Rebelião de Skelling A rebelião de Skelling Agora sim Oita cara Como é que dá para resolver o automático isso aqui? Para não ter que lutar de novo Ok Os dois jogadores dele tamo Os dois jogadores deles tão aqui Vários projetos aqui Dois antigrandes Marcados aqui embaixo Aqui desse lado tem o que? O Necrofax tá aqui Mas eu vou deixar só um desse aqui de qualquer forma Ficar um de você aqui Pode ser que essas guardas vão dessubar aqui Então eu vou deixar dois de vocês aqui Um de você aqui E vamos ver o que eles vão fazer Aí tem mais esses aqui atrás Eu vou deixar Não de vocês é antigrande né Vou deixar um brutamonte aqui pra ajudar a defender o portão Esse aqui também Tem bastante armadura E o fantasma órbito que é mais agressivo Fica aqui E é isso Vamos lá A toaí tá mais forte agora Ainda tá faltando dinheiro pra melhorar esse portão Os ataques ficam muito fáceis Esse alien tá bom demais 24, 30 senhores Caramba Nem tem tudo isso É vai atira no morteiro Só ele que tá atirando a gente no momento Melhor Os cadáveres enxados já vão ser explodidos Foi um Foi o outro Traz os voadores aí Tá aqui tá se aproximando também Atira no Necrofex O problema aqui dessa batalha é ele Desse lado aqui pelo menos Ainda teve aquela animação muito bonita da gameplay que saiu Que é aquele ursão elemental brincando com a presa Muito bom Dá um tapinha pro lado Dá um tapinha pro outro Chuta aqui chuta ali Vamos subir aqui Acho que eles vão atacar as unidades aqui Projeto agora Não, eles vão soltar um sopro Sim Vamos lá Vamos lá É só matar É só matar O Necrofex deles chegou aqui, né Ah não, morreu? Boa Beleza, esse foi Beleza, esse foi É só matar Vá Vamos! Vai, vá 포ate Vai, vá Vai, vá Vá, vá Vá, vá Vai, vá Vá O que é isso? Faz um fantasma mórbido pra cá, já que eles entram por aqui Aí tá aqui o morteiro Tá, esse daqui já foi, pode tirar aí Esse cara aqui do Cheater Convés Tá escutando o cenário do Assassin's Creed 4? Bom, encaixa bem com essa campanha aqui então Não vai subir ninguém, bicho Será que ainda tem um... Ah não, para agora Tem duas pessoas que o morteiro tava atirando ainda Se eu vou jogar Assassin's Creed Nordico? Ah sim Eu vou jogar aquele jogo que tem Meclos no Renord Que não é Assassin's Creed Sim Em algum momento, que ia ficar barato Mediante Não 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 Lá! 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 Acho que arrumaram este bug já de perder o save Felipe É um bug muito sério para demorar para arrumar Por que usaram a Epic? Vai vir de graça lá. É até bom que eu preciso comprar Há apenas minha mão! A espada está minando o seu livre-arbítrio? A força que você possui é absoluta e se compara dos deuses, mas seu ânimo está sempre no seu turno. Os aliados perdem a confiança e os seguidores planejam o regicídio. O seu reino é feito de terras mortas e um povo que repudia o próprio soberano. Bom, de fato é feito de terras mortas. Você é capaz de desistir desse poder para governar o mundo? Fica com ela. Cala o bom conselheiro. Autoritário, eu sou a lei e passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública. Ordem ponto mais 3. O portador da espada de cana é o guerreiro supremo a quem ninguém ousa desafiar. Seja aliado ao inimigo, ajoelhem-se. Tudo dela ficou mais forte. O véu da morte cobre os céus dos viventes e não passam de gado para a soturna criatura marítima conhecida como pão de noctílios. Ninguém pode desafiá-la agora, pois ele está além do alcance dos mortais. Botou agora um pirata necromântico à deriva nos mares, hoje o senhor da morte. Nenhum ser jamais atingiu o tamanho da grandeza desde o próprio Nagashi, mas a missão ainda não foi cumprida. Todos se curvarão em servidão até não restar nenhum vivente. Compreensível. Pica esse cara mesmo, ele está curvando. Não dá para acabar com o meu recrutamento mesmo. Foda. Tem alguma sirena aí nessa bagaça? Não. Vamos pegar uma dessa aqui. Na double! Não ligue! Na double! Melhor esse daqui para liberar os atiradores de converg de granada. Coloca aqui de novo. Pegue mais dois desses. Se bem que... É, pode ser mais dois desses. Qual o único crime que nunca foi feito no Brasil? Eu sei lá. O crime de recusar tomar chá com a rainha? Vamos atacar aqui para pelear agora. E, para variar... Eles estão na vantagem, né? Tadinhos, iludidos. Vamo lá. Aí depois eu vou voltar para o Vortz. Vamo lá. Aí depois eu vou voltar para o Vortz. Eu vou atacar daqui mesmo. Sempre cruz. Sempre cruz. Calma, Noctilus. Off deck! Pronto! 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 Deixe começar! Deixe começar! Mas acho que provavelmente está level alto na verdade. Acho que não vai dar tempo de ficar brincando de tiro aqui não. O plano? É melhor a gente... Partir para ofensiva. Aí... Só vai. E vocês... Vem quebrar o portão. É, o alcance da Toei está gigantesco. Ação! Ação, movendo! Considê-lo feito! Imagina esse cerco no armor trade com aquelas mecânicas Barricada que faria o estrago Barricada que faria o estrago Para ajudar a defesa Calma ai Rainha Bess, segura a emoção Usa-nos! Precisa-nos! Precisa-nos! Oh, doctilus! Veja-nos! Passe-los! Passe-los! Por esse cara aqui, que está morrendo Oh, doctilus! Passe-los! 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 Passe-lhe! datasets Vem para cá primeiro a gente decidiu pegar aqueles gordões de crau ali. Ação! Capitão, olhe! Vem para cá, Nautilus! Vem para cá, vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Vai, 96... 99... Aí! Os caras que são muito grandes, né? É só jogar uma destragação para eles. Vem para cá! Vem para cá! Não vou citar! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá, Master! É só chegar perto aqui! Desce aqui vocês! Mais um bizinho aqui, Nautilus! E um debuff nos gordões de crau! É, não pegou deles, trocou algo! É, beleza! Vem para cá! Ab Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá... Vem para cá! Vem para cá! Não, ninguém! O que? Não, ninguém! Os seus servidores estão no meu caminho! Percebe-os! 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 Vamos entrar com as nossas artilharias aí Pra pegar os outros níveis de defesa da cidade, né? As castelas do Bretoniano tem umas arquiteturas muito loucas, velho Essas aqui até que tá normal, mas essas torres laterais assim, ó É bizarro, mano Tipo, tem uma mega torre Aí uma pequena torre, aí tem uma pequena torre Do lado da pequena torre Do lado da pequena torre tem uma torre menor que a pequena torre A ponta de vitória aqui é lá atrás A ponta de vitória aqui é lá atrás As castelas Que é? Tem uma pequena torre Da pequena torre Vamos virar para cá É só vocês que a gente ganha de brigar com eles Mágica da morte Mágica inferior Maelstrom, me empolgue Dê-los em cima Cult Noctilus Daí não pode Dando isso aqui é bem pouco cavalaria Vocês outros podem vir para ca Tem uns calados do Grau aqui Vamos dar uma atenção para eles Kumi! Vem! Tome de morrer! A câmera não deixa eu descer mais Estamos brigando nos guetos Tome de morrer Esse ai já foi, sai fora Hummm Bela skill dos céus, moça Tome de morrer 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 Talvez mais uns... esses caras aqui, e uns dois morcegos, aí show, a galinha já tem até proteção, então estou de boa, aqui eu não tenho ainda ele sale, aqui dá para colocar o nível 2, Coloca esse daqui, e dos Espectros, vamos colocar... acho que é uma coisa de recrutamento né, porque eu já tenho o resto, com esse daqui que vai estar level 5, que a gente vai pegar para você, pode ser esse cara aqui, você precisa colocar level 3 do barco, então vamos lá, você subiu de level, pode colocar, aumentar o spoiler pós combate, o nosso já está alto, mas pode aumentar ainda mais, não vou ligar, só tem essas duas cidades, Carcassonne? O que parece, sim. Ah, eu tenho que botar também para o Vortex, por causa do... 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 do Lares Pavoroso, que está pensando em declarar a guerra em mim lá. Aqui dá para a gente colocar agora na garonja, agenciado a pirata. Vamos roubar a renda deles. É, esse está aqui mesmo. Nossa, morreu, está ativo, é uma boa pergunta, hein. Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma visão. Ó, tem uma facção aqui viva, mas tem duas ruínas, que eu imagino que seja os Femirs, que atacaram. E aqui na minha diplomacia... Eu não consigo ver muita coisa, de quais estão vivas. Eu não sei, eu não tenho visão daquela área ainda não. Pode cobrar o tributo aqui agora também, para a gente ganhar uma grana aí. Vamos fazer esse ritual da névoa, porque tem uns caras me invadindo, né. Dizem que quando os mortos surgem do mar para assombrar a terra, eles ficam cobertos por uma névoa maligna, que emana do almirante responsável pela incursão. A gente dá atenção em todo mundo que pisar nas nossas terras, porque tem uns exércitos aqui dele. Que está passeando aqui. Aqui, ó. Inclusive, eu vou investigar em guardação das regiões aqui. Estão fazendo fronteira com ele, porque, né, ele vai vir aqui com certeza mexer o sábio. Tem um monte de exército pequeno, espalhado. Tem um monte de exército pequeno, espalhado. Tudo com lança pavorosa só. Vai entender. Red Fleet, comando! Sim? B-dog! É o tempo. Tá, nem acredito que eu já gastei 40 mil do dinheiro que eu já tinha. Inclusive, eu tinha que ter gastado aqui, né. Um pouco de exército. Mas, enfim... Muita coisa pra construir. Vamos ver aqui em cima quais facções de Norsk que estão vivas ainda, pra te falar. Meu caro Ulfric. Aliança Militar, Império Anóis. Tá demorando? Agora bater em coronel vai ficar um pouco mais difícil ainda. Ó, o Troc tá viva. Já dá pra ver ali. O Wolfric morreu. O Wolfric morreu. Qual mais tá viva? Qual mais tá viva? O Wolfric morreu. Tem um monte viva ainda. Padrão. A facção do Urso tá viva. Varg. A Dinagaronde, lá na esquerda, tá viva. Basicamente tem duas Dinagaronde viva e umas três aqui do Velho Mundo. Maldição da espada de Keine A escuridão dominou sua alma Só a morte capaz de libertar você A espada de Keine possui por tempo demais Efeito da ordem de liderança Menos 5 Ordem pública Menos 2 Atributo causa medo de lutar contra os nobres E aves da floresta Os caras cercam a azar Para mim aqui Então Só irem vazar Deixa ele resolver a situação para mim Aí é aqui agora Desculpa A Anne é que tem mais morteiro Então você tem que ir primeiro Essa é dela de chumbo Espera aí Traz o nosso querido Van Geist Para ajudar Para já resolver essa treta de uma vez só O exército dela está cheio de hortiguarde Se eu bater aqui O exército dela não vai entrar juntos Até para resolver o automático Agora fiquei vendo quanto que vai morrer Nessa resolução automática aqui Se bem que se morrer muito Ela vai conseguir me atagar com esse exército que ganha Espera aí Deixa eu bater lá Melhor O morteiro vai lutar Metade só Volta para cá agora Põe a jaqueta do Mamako Agora mudou Já está mais Para o meio Porque eu coloquei em marcha Eu perdi vida na outra batalha E já mudou para caramba Vou lutar Vamos esperar os reforços chegarem Mas enquanto isso a gente pode bombardear eles com os morteiros Vocês ficam aqui Você vem para cá Você vai cortar o alcance Gunners Vocês ficam aqui Sirena Pode ficar aqui atrás Bombardeza na lateral O general fica aqui Atrás Eles vão querer vir para cima Provavelmente Se der Faz o nosso grande vassalo Vamos ver Se encontrar algum no caminho Ok Vá! Vamos! Brossos! Brasso! No caminho O que houve, Fritz? O que houve? Estou aqui! Pelo, fles e sangue, sangue e sangue! Não! Ainda há uma! Ordem, por favor, Barbar! Acontece, meu dominante! O que houve? O que houve? Ainda há uma! Não! Cuida a mão! O que houve? O que houve? O que houve? Será que se tornou? O que houve? O que houve? O que houve? Todo mundo! E para cá O que vocês estão indo para cá? Ah, vocês estão indo para cá Faz sentido Sim, pastor De verdade, a carne Lurca Sim A carne De novo Sim 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 Volta aí, Anne Bonix está quase morrendo Nossa, isso aqui eu vou ficar com dó agora Ai Vai Vá E E E E E Não! Foi, show! Nós temos o mar! É um de dragão. É um adornado conforme os padrões de esquemas dracônicas. Permitindo ao portador e repelir chamas encarecentes e rajadas de fogo. Armadura mais 5, e a fudura de fogo 25%. Provence garantido de Albion. E Albion foi destruída. Perfeito. Não podia pedir mais que isso. É... vamos colocar aqui... Isso não é a vitória de deuses! É minha! O povo de terra é fraco. Todos os cabelos estão mortos. O que tem aqui? Navio vivo. Reduzi o custo das construções. Chante de defender de boscada. Manutenção reduzida pelas unidades. Tá, pode ser. Vamos pegar isso aqui. Cuide de seu navio, hein. Tem qual que ele cuidará de você ao longo de viagem. Da viagem. Aqui vamos colocar fome insaciável. Uma fome enlouquecedora da qual não há escapatória. Contudo o Fantas Mórbido insiste em fugir do assassino. Talvez não seja o Fantas Mórbido então. Não. Hum... O que eu posso chamar aqui para ajudar ele a bater na cidade. É muito legal. Vamos pegar esse cara de bombardeio. Vamos pegar a uma de bombardeio. A gente não alcança ela ali ainda. Vamos se aproximar aqui. Eu posso morrer Não tem nenhuma infantaria boa Ela só tem arqueiro Então A volta foi a que a gente ganha E você pode ir lá pra lustre agora Você não vai fazer mais nada aí em cima Pronto com o levo Pronto com o levo Hummm Só passo o turno então E por hoje a gente Dar por encerrado Sinto mal medo de ter alergia mortal E morrer sem saber do que Então tem um exame que você pode fazer Pra descobrir do que você tem alergia É aquele que faz uns Doze furos no seu braço E aí as pessoas vão lá e vão pingar Doze coisas diferentes que você pode ter alergia aí Pra testar Pra ver o que você tem É bom É melhor você descobrir assim do que do pior jeito né As poeira é um negócio muito comum Pessoas tem alergia Pelo de cachorro Pelo de gato Pena de passarinho Como falarem É porque eu lembro que era doze Não sei se é mais agora Alergia Alergia a glúten e refrigerante Caralho É foda Alergia a glúten Achar coisa sem glúten é foda Refrigerante É de boa né Eu gosto de tomar É bem difícil de parar mas O gostei é muito bom Mas alergia a glúten é complicado E aí Balbúrdia protetora Se nos pagarem a escuridão ficará bem longe daqui Afinal de contas ninguém quer perder um ente querido Em meio a um acidente né Renda gerada por porta